A Lisa do Blackpink está supostamente namorando o Frédéric Arnaud, o filho do homem mais rico do mundo, o Bernard Arnaud, que é um francês dono de várias marcas de luxo, que inclusive as integrantes do Blackpink já se tornaram embaixadoras. E o Frédéric é CEO dessas marcas, então ele tá sempre indo a eventos de moda e talvez tenha sido em algum evento desse que ele conheceu a Lisa. Em 2023, através de fotos e vídeos, as pessoas começaram a perceber que o Frédéric estava sempre nos mesmos lugares que a Lisa. Em restaurantes, em eventos, em festas, pessoas até acreditam que a Lisa viajou com a família do Frédéric, porque tanto ele quanto a esposa de seu irmão postaram fotos no mesmo lugar que a Lisa. Internautas também notaram que na capa de celular do Frédéric, parece que tem as letras L e M de Lalissa Manoban, e na capa da Lisa, parece que tem as letras F e A, as iniciais de Frédéric Arnaud. Uma curiosidade é que a namorada do Jean Arnaud, irmão do Frédéric, também tem uma capa com o nome do Jean. Esse suposto namoro nunca foi confirmado, mas agora, em 2024, os dois foram vistos juntos em um museu em Paris. Parece que ele até ajudou a Lisa a tirar uma foto que depois foi postada no Instagram dela. Ou seja, a Idol nem tá escondendo o que tá andando com ele. E também, os dois participaram juntos em um evento de Fórmula 1. No entanto, o grande problema é que muitos fãs do Blackpink não apoiam esse suposto relacionamento. E agora, eu vou explicar os motivos disso. O primeiro motivo é que várias pessoas acham que o Frédéric é muito feio pra namorar com a Lisa. Dizem que a Lisa é bonita demais pra ele e que ela tem mau gosto pra homem. Até hoje, ainda tem vários comentários negativos no Instagram do Fred, dizendo que ele é feio e pra ficar longe da integrante do Blackpink. O segundo motivo é porque parece que o Frédéric curtiu um comentário no Twitter, onde dizia o seguinte... Lisa voou no jato particular de Fred. Fred é um namorado muito bom. A Lisa é muito sortuda. Então, muitos fãs não gostaram que ele curtiu isso, porque acham que ele só queria chamar atenção. O terceiro motivo é em relação à guerra entre os países Palestina e Israel. Várias pessoas que apoiam a Palestina estão boicotando marcas e empresas que, de alguma forma, financiam Israel. E surgiu, em 2021, uma notícia de que o pai do Frédéric investiu em uma empresa israelense de segurança cibernética. O que fez com que pessoas ficassem com raiva da família Arnaud. E, consequentemente, com raiva do Frédéric. Eu não sei se existem outros motivos pra odiarem o Fred, mas esses foram os principais que eu encontrei. E lembrando que também existem alguns fãs que não veem nenhum problema no relacionamento da Lisa com o Frédéric. Dizem que quem tem que se importar com a aparência dele é a Lisa. Isso se eles estiverem namorando mesmo. E que ela parece feliz ao lado dele, porque, em fotos e vídeos dos dois juntos, a Lisa sempre está sorrindo. Bom, agora deixa aí nos comentários o que você acha disso tudo. E esse foi o vídeo. Não se esqueça de me seguir nas redes sociais, de deixar seu like e de se inscrever no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.